Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Qual é o resumo possível que vocês fazem deste jogo? Olá, boa noite. O resumo que eu posso fazer é... Nós na realidade já conhecíamos o jogo das nossas adversárias, já jogámos várias vezes, mas nunca podemos subestimar os nossos adversários. Achámos que podia ser um jogo mais leve para hoje, mas as meninas deram no duro, lutaram por cada ponto e tivemos o resultado que tivemos, mas acima de tudo, desfrutámos do nosso jogo e estamos contentes por termos passado para a próxima fase. Obrigada. Fabiana, o que se pode esperar de vocês na próxima fase? Boa noite. Primeiramente, agradecemos a organização pelo evento, está espetacular. O que esperamos de nós? Eu e a Rosa, a gente vai buscar melhorar cada dia mais, temos muito o que melhorar, estamos aí nas quartas finais e vamos trabalhar os erros que tivemos hoje para não acontecer para a próxima fase e conseguir passar mais consistente e fazer um bom jogo. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.